Hoje o nosso mundo gastronômico está temperado com uma bela receita e história de família. Vamos preparar uma receita tradicional de bacalhau ao forno para a semana de Páscoa. E já que estamos falando de tradição e de família, hoje nós vamos conhecer essa deliciosa receita preparada pela Tia Rosinha. Uma receita antiga minha, todo mundo adora. Então quais os ingredientes que a gente vai utilizar? Bacalhau, batata, cebola caramelizada, pimentão, leite de coco, ovos batidos e bastante azeite. Bora, pois, pois. Aqui uma camada de batata, agora vem bacalhau. E a dica é o bacalhau salgado, não é isso? É. Salgado e dessalgar em casa. Agora vem os pimentões. Os pimentões. Bom, Tia Rosinha, não adianta ter uma boa receita se não tiver um bom equipamento. Não, é que isso é o do senhor. Nossa, maravilhoso. Eu não fico sem ele na minha casa. O bacalhau pronto, essa receita incrível que a senhora fez, receita de família, com história. Vai para o forno agora. 500 milímetros. 500 milímetros. É. Agora, é a penúltima etapa, né? Os ovinhos batidos, ó. E agora, volta para o forno. Quanto tempo? Mais cinco minutos. Cinco minutinhos, tá bom. Só para ficar cremoso, né? Textura. Uau. Deu certo. Ficou maravilhoso. Olha isso. Almoço de Páscoa merece uma mesa bonita, não merece, Tia Rosinha? Faz toda a diferença. A louça linda, maravilhosa, que eu faço questão de usar sempre. Eu concordo com a senhora. Eu também. Eu acho que a louça, né, é a moldura da comida. Grande final, a gente come com os olhos. É impactante. Eu adoro. Vamos botar um prato? Vamos. Ó, ficou lindo mesmo, hein? Vamos experimentar. Uou, uou. Essa delícia. Nham, nham. Beijos. É isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de curtir e deixar nos comentários qual a próxima receita que vocês gostariam que a gente fizesse aqui, tá? Essa receita deliciosa de bacalhau da Tia Rosinha, que a gente preparou para o Sr. Páscoa. Nosso mundo gastronômico, todo prato do seu jeito. Feliz Páscoa!